E nós vamos conversar com a cientista política, professora da PUC de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Rosemary Segurado. Bom dia, Rosemary. Bom dia a você, bom dia a todas as pessoas que estamos acompanhando. Rosemary, eu queria falar com você a respeito da pesquisa da Tafolha que foi divulgada ontem, mas antes, você conseguiu acompanhar o debate da TV Globo ontem? Consegui, consegui. Realmente, estou um pouco sonada ainda. Estamos. Último bloco que eu não consegui acompanhar direito, mas acompanhei. Acho que tem uma coisa que era bastante previsível, que seria todos os candidatos atacarem o ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas. E alguns, inclusive, fazendo aquilo que a gente chama de linha acessória do presidente Jair Bolsonaro. Então, acho que isso esteve previsível, Bolsonaro agredindo, como sempre, mentindo descaradamente isso para todas as perguntas que lhe foi feita. Acho que o ex-presidente Lula, de forma geral, se saiu bem e acho que é muito curioso, porque ele tentava colocar o debate de propostas, mas aí, claro, não podia também deixar de responder a ataques. Então, acho que esse foi um dos aspectos marcantes, a quantidade de direitos de resposta conseguidos pelo ex-presidente Lula, mostra isso, ou seja, quanto mais atacado, mais o seu nome poderia ser citado de uma maneira inadequada às regras do debate. E, portanto, conseguir os direitos de resposta, e, portanto, conseguir os direitos de resposta. E acho que mostra um pouco o espírito também do presidente Bolsonaro de manter um diálogo apenas com os seus eleitores. A impressão que dá é que Bolsonaro não usou o debate para tentar ampliar a sua influência no eleitorado, ampliar o número aí entre os poucos indecisos, ou até mesmo aqueles que podem ainda mudar o voto. E, portanto, ele, ao manter a linha de radicalidade, que é a sua linha, na verdade, de atuação, o seu extremismo, o seu tom agressivo, ele fala para isso que a gente chama da bolha. Ele fala para os mesmos, ou aquilo que a gente também pode chamar de pregação para convertidos. E aí eu acho que uma coisa importante que nós vamos ver, principalmente ao longo do dia de hoje, obviamente amanhã, é a cobertura e a repercussão do debate. Porque, obviamente, é muito difícil para as pessoas acompanharem o debate, que acabou duas horas da manhã, eu fui dormir uma e pouco porque tinha essa entrevista aqui. Então, claro, a audiência, embora grande, de uma maneira geral, ela atinge muito pouco a classe trabalhadora. Então, acho que é importante a gente destacar hoje e amanhã na cobertura os principais momentos do debate. E aí, um pouco, por parte, principalmente, as candidaturas farão isso, mas a imprensa, certamente, também fará isso. E, Rosemary, você falou a respeito da linha auxiliar que Jair Bolsonaro teve, notadamente, ali, do candidato do novo, Luiz Felipe Dávila, mas principalmente por conta da figura de Padre Kelman. E aí a gente até precisa explicar para as pessoas por que o Padre Kelman está ali, porque o PTB, ele tentou a candidatura de Roberto Jefferson, mas o PSA acabou negando o direito a essa candidatura, e entrou o Padre Kelman. E o PTB, como tem cinco parlamentares, três deputados federais e dois senadores, tem que participar, tem esse direito de participar de debates televisivos. Agora, isso não aponta, justamente, Rosemary, que é preciso, primeiro, modificar essa regra a respeito da participação, que acaba segurando uma cadeira ali a uma candidatura tão, de uma figura tão, falando português, claro, tão lamentável, que nem Padre Kelman, que não acrescenta rigorosamente nada para nenhum tipo de debate, discussão política. E também chama atenção para a importância de se votar em parlamentares, porque quando as pessoas, por exemplo, inadvertidamente votam no candidato do PTB, estão assegurando o direito dessa figura de participar de um encontro televisivo. Não, certamente, óbvio que esse é o primeiro ponto que chama muita atenção. Eu, inclusive, quando soube que ele ia participar do debate, e aí fui justamente buscar as regras e falei, mas como assim? Quem é esta pessoa que se apresenta, né, aquela brincadeira que a gente faz, né, já entrou no ônibus e já quer sentar na janelinha, né, estando num debate na maior, né, numa das maiores emissoras, né, do país. Então, obviamente, essa regra, ela precisa ser revista, porque o que que acontece? Um candidato como esse, ele não tem nada a perder. Essa é a grande questão. Então, ele pode ir lá, ele pode agredir, ele pode tentar desestabilizar alguém do debate, né, ali provocando, chamando para briga. Essa era a sensação que a gente tem, sabe, quando a gente vê, né, adolescente, né, vem pra cá, vem, vem, né, e assim, isso está muito distante daquilo que nós, brasileiras, brasileiros, eleitoras, eleitores, esperamos de um processo eleitoral e do debate tão necessário, importante, que o Brasil precisa fazer. Então, além de fazer essa linha acessória, né, apoiador, levantar bola pro presidente Bolsonaro, não representa nada da sociedade brasileira, inclusive, sequer se entende muito bem, ele se auto-intitula padre, e parece que nenhuma das congregações que ele cita reconhecem, né, ele como sacerdote. Então, é realmente muito ruim. E aí, claro, né, fica o que é muito ruim pra democracia, que é o que me preocupa, né, ou seja, aquelas figuras folclóricas, né, que não acrescentam nada ao debate político, ao contrário, diminuem a política por não terem uma postura, né, adequada pra estar presente num debate deste porte, e acaba, isso é muito ruim, né, porque, pras pessoas falam, nossa, mas a política tá assim, é isso? Ah, então, não quero acompanhar, não quero saber disso e tal, as pessoas ficam, eu vou dizer, eu fiquei envergonhada, fico pensando como explicar, né, que uma pessoa como essa, com este perfil, né, tenha chegado até ali, eu achei que em algum momento, confesso, eu achei que o debate ia ser suspenso, porque ele provocava tanto, né, descumpria tanto as regras, uma demonstração de absoluta falta de respeito, não só com o candidato, principalmente, né, o ex-presidente Lula, que ele atacou bastante, não só com ele, mas com relação a quem estava assistindo, com relação àqueles eleitores que, né, ficaram até essa hora da madrugada pra ver um debate propositivo, e ver uma pessoa que, o que, pra que que serviu, então, assim, né, eu tô dizendo porque nas minhas redes, meus alunos, minhas alunas, não paravam de mandar memes do padre no debate, lamentável, essa regra efetivamente precisa mudar, para ainda, ainda teremos tempo, né, mas principalmente para as próximas eleições, né. Agora, Rosemary, ontem foi divulgado uma pesquisa da Tafolha mostrando que o ex-presidente Lula tem 50% dos votos válidos, Bolsonaro chega a 36%, e no eventual segundo turno, ele tem 54% contra 39% do atual presidente, indicando ali uma certa estabilidade em relação à última mostragem. Como é que você viu esse levantamento e também as possibilidades dessa disputa presidencial acabar já no próximo domingo, Rosemary? Então, acho que, assim, né, é um cenário de estabilidade, mas eu chamaria atenção que nessa estabilidade o que a gente tem visto, né, nos últimos levantamentos, pelo menos nos três últimos levantamentos, um certo crescimento do ex-presidente Lula, e aí, quando nós vamos para os segmentos ou para outros dados da pesquisa, né, que nos ajuda a entender a possibilidade concreta e real de vitória do ex-presidente Lula já no primeiro turno. Por quê? Porque a rejeição de Bolsonaro é muito alta, né, atingiu nesse levantamento 52%, se não me engano, 51%, é muito elevado e é muito improvável que alguém com esse índice de reprovação consiga chegar ao ser eleito, né, pode até chegar ao segundo turno, obviamente, mas ser eleito. Então, quer dizer assim, agora o que nós vemos nessa reta final dos poucos indecisos e também de um dado muito importante que é quem afirma que poderia mudar o seu voto. Então, eu acho que esse também é um ponto importante e aí nós vemos, né, que entre os candidatos Ciro Gomes e Simone Tebit há um percentual que pode mudar, que está propenso, porque essa eleição é uma eleição muito consolidada, né, se não me engano, 91% ou 92% dos que declaram voto em Lula não pretendem mudar o seu voto e mais de 80%, quase 90% de todos os eleitores não pretendem mudar o seu voto de forma alguma. Então, é muito consolidada, né, isso já há algum tempo, que é o que mostra também essa estabilidade, né. Eu acho que essa última semana, com uma série de tanto personalidades do mundo político, do mundo jurídico, quanto de artistas, declarando voto ao ex-presidente Lula, né, isso que a gente pode estar chamando até de voto útil, mas alguns que nem tinham declarado, não estão dando o seu voto, estão manifestando agora e pedindo para que as pessoas façam isso em nome da democracia, né, considerando os riscos de uma eleição de Bolsonaro, eu acho que nesses dias, essa mudança daqui até domingo é o que pode dar, né, as pessoas olharem, verem pessoas influentes, importantes na vida cultural e política do Brasil e falar assim, é, realmente, se essas pessoas estão ao lado da democracia, nós temos que dar esse voto de confiança para aquele que tem se demonstrado levar a democracia adiante, né. E acho que o que é uma coisa muito importante, isso para todas as eleitoras, eleitores que estão nos ouvindo, que é não deixe de votar. Então, eu gostaria de fazer esse chamamento, eu acho que é a eleição, certamente, a eleição mais importante desde a redemocratização do país e é preciso que os eleitores compareçam massivamente, não se deixem influenciar por desinformação, por fake news, por atos isolados de violência, eu acho que esse exercício, essa participação é muito importante para que a gente deposite este voto, né, a democracia nas urnas. Então, eu acho que isso é muito importante e daqui até domingo é o que nós temos que conversar, né, com a população brasileira. Rosemary, queria agradecer a sua participação aqui hoje no Jornal Brasil Atual, mesmo dormindo tarde, a gente acompanhando ali o debate, agradeço ainda mais por isso, viu, Rosemary? Até a próxima! Obrigada, bom dia a você, bom dia a todas e todos. Bom dia! Conversamos aqui com a cientista política e professora da PUC de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Rosemary Segurado. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão